e comi o campeone modelo aí personalizado para um canal do YouTube modelo aí bem bonito com motor Volvo aí ônibus truncado né as rodas giram livremente modelo rodoviário esse modelo aqui galera tá saindo por 130 mais frete lembrando que a gente fazemos personalizados do jeito que você tá vendo aí ó com pokémons aqui do canal o colecionador vou tá mostrando para vocês aí esse ônibus aqui com um vídeo diferente aí para vocês beleza lembrando que as rodas dele gira livremente toma aí qualquer coisa interessados é só chamar